Na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Você reclama de tudo na vida, porque você está fazendo tudo duramente. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Só isso. Eu acho que a dor leva à prosperidade e, na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. E quando esse é o caso, por que muitas pessoas reprimem o estresse? Porque eu, no nível individual, enquanto eu estiver vivo, quero alcançar objetivos, e isso virá com muito estresse e dor. E então eu posso descansar quando estiver enterrado, porque eu passarei mais tempo no túmulo do que fora do túmulo. Você acha que essa é a mentalidade correta? Ou quais são seus comentários? Não. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Este é um erro grave que gerações inteiras de pessoas cometeram. que, se você estuda como deve estudar duro, você deve estudar duramente. Se você trabalha como deve trabalhar, você deve trabalhar duro. Por que eles não lhe disseram, você deve estudar alegremente? Por que eles não disseram que você deve trabalhar amorosamente? Não. Você deve fazer tudo duro. Então você reclama. Você reclama de tudo na vida, porque você está fazendo tudo duramente. Há evidências médicas e científicas substanciais para lhe mostrar que somente quando você está em estados de experiência agradável, o seu corpo e seu cérebro funcionam da melhor maneira. É importante para você realizar bem qualquer atividade na vida que seu corpo e seu cérebro estejam funcionando bem? Olá? Isso é importante? Diga-me, se você está estressado e ansioso, o seu corpo e seu cérebro funcionam da melhor maneira possível? Nosso corpo pode ficar imune a isso e é assim que você aprende, como na academia, quando eu estresso meu músculo e ele cresce e se rompe. Dessa forma também podemos... Não, mesmo que você corra alegremente, escale uma montanha, jogue um jogo, os músculos ainda vão ficar bem. Olá? Então, sob estresse ficariam melhor. Romperiam e depois se reconstruiriam melhor. Não, não, não. Veja, estresse significa... Você está sempre encontrando mais e mais palavras exóticas para isso. Alguém diz estresse, alguém diz tensão, alguém diz ansiedade e vai além, certo? Existem muitos, muitos nomes. Existem cerca de 72, 74 tipos diferentes de doenças mentais que foram identificados hoje, muitos nomes exóticos. Essencialmente é apenas isso. Sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Isso é tudo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, você manteria este radiante ou estressado? Por favor, me diga. Você faça a sua escolha, eu vou abençoar você agora mesmo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, qual é a sua escolha para si? Bem-aventurança ou estresse? O que você deseja para o seu vizinho, talvez seja discutível. Você sabe, nós somos vizinhos em outro lugar. Ok. 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 Ok.